Os festejos juninos estão esquentando as vendas no comércio aqui da capital. As lojas reforçaram os estoques e os empresários esperam zerar, zerar tudo até o fim do mês. É um vai-vem danado nas ruas do Centro Comercial de Aracaju. Tem muita gente pesquisando para encontrar o melhor preço e participar das festas juninas com os looks tradicionais do período. Estou começando agora, procurando. Vai dar para levar a bota para casa então hoje? Vai, vai dar, com certeza. Além das botas, as sandálias de couro são bastante procuradas nesta época do ano. Há 16 anos do ramo, o José Maicon revela que está animado com as vendas. Esse ano de 2019 está melhor. Está bom? Está melhor. Está melhor que os outros atrasados, né? Nesta loja, o estoque de roupas juninas foi colocado à venda no final de maio. E segundo esta vendedora, já está quase esgotado. O jeans e o xadrez são sempre procurados. Todo ano, sempre bem procurados. E o estoque já está quase acabando por aqui, é? Ah, sim. Apesar da movimentação no Centro Comercial de Aracaju, a previsão da Câmara dos Dirigentes Logistas da capital não é das melhores. A expectativa é que haja um aumento no número de vendas em torno dos 3 pontos percentuais, em relação ao mesmo período do ano passado, quando o ideal era que fosse de pelo menos 10 pontos. O cuidado com os gastos com o cartão de crédito, com as despesas seculares, variáveis, isso tem feito com que o comércio perceba essa queda, além, é claro, do alto índice de desemprego. Para tentar aumentar as vendas, lojistas do Centro da capital se uniram e lançaram uma campanha com promoções e programação especial para o período. Durante todo o mês vamos ter apresentações de trio pé de serra, justamente para colaborar com esse clima junino que é tão peculiar na nossa sociedade. O Ariston faz parte da turma que vai garantir as boas vendas no mês de junho. Camisa jeans, camisa polo, para sair mais elegante, né? Um forrozinho, bater coxa.